Tem bot na sua cidade, tem bot no WhatsApp, tem bot no website, tem bot em todo lugar Tem bot em todo lugar Dona revendedora, fala pra consultora, pede em cima da hora Ou clica pra retirar Tem bot com frete grátis, tem bot que dá desconto, tem bot que soma ponto Tem bot em todo lugar Tem bot em todo lugar Tem bot em todo lugar